E aí galera que me acompanha aqui no meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, dessa vez eu gostaria de mostrar aqui pra vocês o resultado dos meus golbis Pavão, né? Eles já estão aqui, ó, com 3 centímetros, cerca de 3 centímetros E eu já estou vendendo ele, já estou comercializando E galera, passei muito bem, tive muita sorte, né? Através da pandemia, os preços dos peixes ornamentais subiu muito E o peixe pavão também, o preço foi bem valorizado, está bem valorizado agora no mercado Então eu fiz uma super promoção, estou vendendo aqui a unidade de R$ 2,50 A partir de compra de 4 golb e pavão, né? Então a galera estão pagando aqui em torno de 10 euros Que está agora no momento a cerca de R$ 70,00 no Brasil 4 animais, 4 peixinhos pavão aqui, está saindo aí em torno de R$ 70,00 E eu estou bastante feliz, contente, a galera também Porque a unidade agora no mercado está de 12 euros, né? Que seria aí em torno de, um peixe sairia aí de R$ 84,00 Um peixe só, e eu estou vendendo um grupinho, né? 4 animais por R$ 70,00 Então está o preço bem bacana, né? E aqui, vocês podem ver, ele solta aqui no aquário Alguns escapuliram, fugiram Mas anda muito bem, graças a Deus Então, só gravando esse vídeo aqui rapidinho Só para vocês não... Para de me seguir aqui, né galera? Porque eu estou um pouco ocupado aí na produção da ração Então, está me faltando um pouco de tempo de gravar aqui vídeo para vocês Mas agora está chegando a primavera E eu vou estar gravando um pouco fora para vocês Para vocês verem a natureza agora Como está se desenvolvendo As plantas aquáticas que... Deu muita visualização aqui no canal Então, eu vou fazer mais um vídeozinho fora Então, deixa aquele abraço aqui forte da Alemanha Se cuidem Que essa pandemia ainda, infelizmente, não acabou E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo